e aí pessoal tudo bom seguinte tem um corolla tá corolla bred que raridade e ele tem som aqui original é com cd ainda tal e não tem bluetooth tá aí eu tava pesquisando aqui uma forma de colocar bluetooth nele é teria que desmontar o painel passar um cabinho lá colocar um cabinho p2 ou a parte do bluetooth para ficar escondidinho e arrumadinho né aí que que acontece eu pesquisei na internet tá resolver comprar esse aparelhinho aqui ó é um transmissor fm ele conecta via fm aqui com rádio muita gente já deve conhecer mas tem muitas que ainda não conhece essa pecinha aqui ó tá então ele vai conectar através de fm aqui com rádio do carro e bluetooth com o celular então você pode atender ligação aqui ó tem um módulo para atender ligação ele além disso ele ele serve como carregador de celular aqui ó tem usb né esse usb que você pode colocar o pendrive ele tem o auxiliar também se quiser colocar um auxiliar aqui é o carregador de 5 volts dá para você carregar o celular outro equipamento 5 volts aqui você pode colocar um cartãozinho de memória também você não quiser usar o pendrive aqui pode usar cartão de memória e como é que ele funciona tá ele funciona no acendedor de cigarro é só plugar só plugar aqui que vai funcionar é legal que o carro ele ele além disso ele também marca a amperagem da bateria os dias que eu não ando no carro bateria deu uma descarregada é que já está pronto para conectar o bluetooth quando você liga aqui você vai pesquisar bluetooth ele vai aparecer é ele esse aqui ele veio com esse controle controle ó controle aqui ó você acha vou achar um canal ó ele tá no 88.5 tá aí se você tiver com pendrive que dá para você passar para frente ou não equalização tá é aumentar volume diminuir atender ligação ou não atender a ligação rejeitar a ligação aqui ó tá você vem no rádio 88.4 88.5 ele já tá conectando já na parte do celular vai ligar o bluetooth tá vai pesquisar aí ó esse btcar tá que tá demorando um pouco para conectar porque eu tava conectado aí na jbl tá mas aí já cliquei para conectar e vai conectar já 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 vai mostrar que tá conectado vai ficar azul vamos acompanhando aí então pela experiência tá um produto barato atende bem para essa necessidade quem não quer trocar o som original né é e serve assim porque ele se propõe ele serve bem tá tem várias funções além de ser o transmissor fm e conectar o bluetooth dá para olhar a bateria e carregar o celular é isso aí tá se vocês gostaram aí deixa um like comente se já conhecia ou não conhecia se já fizeram essa experiência e tudo mais para quem não quer mexer no som original tá compensa bem beleza então até a próxima gente obrigado obrigado